Olá Nelson, tudo bem? Eu já queria me pedir para gravar um vídeo dessa relíquia que você adquiriu Este relógio garrilhão Gustav Becker, fabricado na Alemanha em 1929 Está aqui um relógio madeira de lei, como na época faziam Hoje em dia não existe mais essas madeiras de extrema qualidade Que na época faziam relógios Veja aqui vidro bisotê, em cristal bisotê também não fazem mais relógios com vidro bisotê Todo delineado em metal Aqui o outro vidro bombê na parte superior É realmente uma relíquia, ô Nelson É uma madeira de lei que apresenta apenas os desgastes naturais do tempo Como a Marjane deve ter te dito Algum desgaste no verniz, alguma marquinha aqui e ali Que realmente confere autenticidade ao relógio Não adianta você mandar restaurar uma caixa dessas Porque se ela não tem nem um podre, não tem nada A madeira está em colume A única coisa realmente é o desgaste no verniz Mas não vale a pena mandar pintar, alguma coisa assim Porque você tira toda a originalidade do relógio Veja esse detalhe aqui, que também não fazem mais Na parte de cima Enfim, Nelson, é uma joia Eu vou fazer uma demonstração aqui para você Então, da soneria do relógio Que é o ponto forte desse modelo Ali estão os bordões de espiral de aço Veja que o pêndulo sempre trabalhando, Nelson Esse é um indicativo O relógio tem que estar nivelado na parede Para ele funcionar de leitinho Se ele estiver torto, o pêndulo desequilibra E aí, no caso, não vai funcionar Então, eu sempre recomendo que a pessoa tenha um nível Um nível em casa Nesse nível Você põe o relógio na parede, a caixa E aí dá uma olhadinha no nível Veja, ele estando bem nivelado, bem ao centro Basta colocar o pêndulo no lugar E impulsionar Este pêndulo vai viajar fora, Nelson Porque ele é engatado na suspensão Então, ele não pode viajar Porque senão quebra a suspensão Depois você engata ele Nivela E pronto Basta impulsionar que ele vai sair funcionando Ok? Veja, aqui está a chave de corda E todas as dicas, Nelson A gente vai trocando também pelo WhatsApp A gente vai se acertando Não tem problema Nelson, vou te mostrar aqui então Uma simulação como se fosse 10 e 15 Depois 10 e meia 15 para as 11 E depois 11 horas Veja a qualidade do som E aí E aí E aí 15 para as 11 Nelson, então agora finalmente Na hora cheia Ele vai tocar a melodia completa E o número das horas E aí E aí Amém. É um show, Nelson. Todas as horas ele propicia esse show. Está aí a soneria perfeita, funcionando. E aqui, Nelson, mais uma dica. O modo silêncio. Aqui tem uma alavanca logo abaixo do 12. Você, tocando para a direita, ele levanta as varetas da soneria. Então, por exemplo, quando chegar nas 11h15, não vai tocar a melodia. Ok? Então ele não toca as melodias. Ele vai simplesmente ir marcando o horário. Ó, 11h30, não toca a melodia. Ele só vai bater o número das horas. Quando ele chegar nas horas cheias, ele toca o número das horas. Ok? Depois basta voltar para a esquerda e você tira o modo silêncio dele. Naquela alavanquinha ali. Esquerda, tira o modo silêncio. Ele vai voltar a trabalhar naturalmente. Quando chegar agora na hora cheia, se ele estivesse em modo silêncio, a alavanca para a direita, ele só ia bater as 12h. Ok? Outra coisa, Nelson, ele vai ir imobilizado e já sincronizado. Essa máquina é tão interessante que ela já tem ajuste automático. Então, eu vou lhe mandar, por exemplo, ela estacionada próximo das 2h. Você vai chegar até as 2h, vai deixar ele tocar a melodia completa e bater as 2h. Depois você vai indo de 15h em 15h e deixa tocar a melodia completa em cada hora até chegar no horário correto. Ok? Quando chegar no horário correto, você deixa o pêndulo funcionando e ele vai automaticamente se sincronizar com a melodia, tudo certinho. Ele se ajusta mecanicamente e automático. E qualquer dica, a gente vai conversando e eu vou passando para você. Ok, Nelson? Pode ficar tranquilo. Vamos separar a minha embalagem com toda a segurança e com brevidade será postado no correio. Um grande abraço.